Oh, holy night, the stars are brightly shining, it is the night of the dear Savior's birth. Platão já dizia, tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Quem faz sua parte certamente se reconhecerá na canção que vem a seguir, interpretada por Vaguinho Duduta e Eloísa Olinto. Há uma luz que acende em todos nós o desejo de sorrir e de ser feliz. É uma luz sem fim que provoca essa paz e é capaz de mudar nossa direção. Quando alguém entender o que falei e sentir a necessidade de continuar Sem se proibir do desejo de abraçar um amigo que ele possa encontrar Isso é o amor que invade a gente E a nossa vida vai ficando diferente É preciso cantar, viver e agradecer Que o mundo ao redor da gente vai renascer Quando alguém entender o que falei e sentir a necessidade de continuar Sem se proibir do desejo de abraçar Um amigo que ele possa encontrar É preciso cantar, viver e agradecer Isso é o amor que invade a gente E a nossa vida vai ficando diferente É preciso cantar, viver e agradecer É preciso cantar, viver e agradecer Que o mundo ao redor da gente vai renascer É preciso cantar, viver e agradecer Perdoando a quem nos maltratou Espalhando o amor que Cristo ensinou Vem, 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 vem me abraçar Há tanta coisa pra consertar Vem, 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 vem Isso é o amor que invade a gente E a nossa vida vai ficando diferente Ou diferente É preciso cantar Viver e agradecer Que o mundo ao redor da gente vai renascer Que o mundo ao redor da gente vai renascer Que o mundo ao redor da gente Vai renascer